Mais um vídeo para vocês aqui, veja aí a minha resta Pescaria, pontinaré, traíra, epilápia também Está briscando já Essa aí é o nosso amigo Marivaldo, está por aí também, pegando peixinha Dali é, já tá, nós são tbilisca Eu pescaria para vocês aqui O peixe aí Uma cervejinha E curtei a vida aí Comendo um peixinho assado e bateu os papos com os amigos E olha, o assunto aqui de Vaquerim, nosso amigo Vaquerim E a criação ligada também aqui Nosso amigo Zaú E o povo aqui tudo lindo, é recomendado aqui Mondé dos Cabrai E aqui um restaurante também conhecido Nosso amigo Nilson Restaurante É a melhor comida da região Mais ouvidos da pescaria para vocês Logo vai ter uns vídeos aí Do novidar aí Do novidar aí Do novidar aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.